Projeto de lei obriga a presença de profissionais habilitados em centros estéticos de Santa Catarina. Aleitamento materno avança em comissão, projeto que pretende deslocar agentes da segurança pública lactantes para unidades próximas à residência. Secretaria de Saúde promove simpósios sobre imunização para alertar para baixa taxa de vacinação no Estado. E ainda, deputados derrubam veto parcial a projeto que cria a política de proteção aos direitos da pessoa com câncer. Estes e outros destaques você confere a partir de agora no TVA Notícias, que já está no ar. Boa noite para você. Hoje o dia foi bastante movimentado aqui na Assembleia Legislativa. Na comissão de finanças realizada pela manhã, os deputados aprovaram um projeto de lei que garante o parcelamento do IPVA em até 12 vezes. A regra já é lei em Santa Catarina, mas a regulamentação pelo Poder Executivo previa apenas o parcelamento por meio do cartão de crédito. A nova proposta obriga o Estado a oferecer o serviço em outras modalidades. Além desse, outros projetos também foram aprovados pela comissão. A reunião da Comissão de Finanças e Tributação aprovou o projeto de lei proposto pelos deputados Milton Albus e Bruno Souza, que permite o parcelamento do IPVA em 12 vezes. Na prática, a nova regra determina que o Executivo facilite a possibilidade de parcelamento ao contribuinte por meios mais acessíveis ao cidadão e ao governo. Também foi aprovado o projeto de lei do deputado Valdir Cobalchini, que institui a política de regionalização do atendimento de saúde de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar. Outra proposta aprovada, por iniciativa do deputado Mauro de Nadal, estabelece critérios para a implantação de sistemas para a coleta da água da chuva. Os dois últimos PLs foram relatados pelo deputado Fernando Kreling, do MDB. O poder público não pode atrapalhar o empreendedor, principalmente as questões privadas. Então, esse projeto do deputado Mauro de Nadal, ele vem com o intuito de dar liberdade para o empreendedor de fazer sua autodeclaração, fazer sua própria escolha da implantação de cisternas ou não. Aí caberá aos órgãos de fiscalização do Estado fiscalizarem se esses empreendedores estão ou não efetuando de uma forma correta, mas dando essa liberdade para que o empreendedor... Hoje não. Hoje o sistema, o Estado, ele regulamenta muita coisa e o empreendedor fica muito limitado. Assim não, ele tem a sua liberdade de empreender com qualidade aqui dentro do Estado de Santa Catarina. Outra matéria aprovada pelos parlamentares da Comissão de Finanças é o que facilita o tratamento dos pacientes com câncer em Santa Catarina e foi proposta pelo deputado Sargento Lima, do PL. O paciente tem que deslocar até o hospital e esse paciente de câncer é o paciente que tem o sistema imunológico mais baixo de todos ali dentro. Então, todos os meses, todas as semanas, ele é obrigado a ser submetido a visitar um local onde existe uma alta incidência, um alto risco de contaminação. Os agentes de saúde já fazem as visitas regulares em casa, então nada os impede de também ministrar essa medicação oral para quem tem o problema de câncer, custo zero para o Estado e você protege aquela pessoa no momento em que ele se encontra fragilizado por uma patologia que é terrível, que não só atinge o físico, mas também o psicológico. Proposto pelo deputado Marcos Vieira, projeto de lei que proíbe a construção de pequenas centrais hidrelétricas, as chamadas PCHs, no trecho do rio Chapecó que antecede as cataratas do Salto Saudades, no município de Quilombo, no oeste catarinense. O PL foi aprovado pelo colegiado e pretende evitar que as corredeiras sequem durante os períodos de seca, frequentes na região. Também foi aprovado o projeto de lei da deputada Paulinha, que institui a carteira de identificação do autista em Santa Catarina, permitindo que o documento também seja utilizado de forma digital. Da mesma forma, foi aprovada a matéria do deputado Milton Obos, que estabelece um teto de cobrança no Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA, que fica limitado ao IPCA, a inflação, dos 12 meses anteriores do fato gerador do tributo. Outro PL aprovado obriga o governo do Estado a instalar coletores d'água da chuva em obras realizadas pelo Poder Público em Santa Catarina. O projeto é do deputado Ismael dos Santos. Ainda recebeu aval dos parlamentares da Comissão de Finanças, projeto que retira do regime de substituição tributária do ICMS as operações de saída de sorvetes, picolés e derivados quando produzidas por indústria catarinense. Na Comissão de Trabalho, os deputados aprovaram projetos relacionados à saúde, a identificação de pessoas idosas e a servidores do Ministério Público de Santa Catarina. Uma das propostas garante um novo direito às agentes de segurança pública lactantes. Confira os detalhes na reportagem. A Comissão analisou o projeto de autoria do Ministério Público que trata da conversão de licença-prêmio e saldo de férias dos servidores. De acordo com o relatório, o PL tem a intenção de promover a valorização dos funcionários e estimular a atuação ainda mais produtiva. Além disso, a despesa será incluída em 2022 através de solicitação dos servidores interessados e que atenderem os requisitos para a concessão. O PL foi aprovado por maioria com voto contrário do deputado Sargento Lima. Aprovado também o projeto sobre o símbolo utilizado para a identificação presencial em figura ilustrativa da pessoa idosa. Não deve ser pejorativo nem nivelar todos os maiores de 60 anos como cidadãos frágeis. Recebeu o parecer favorável dos parlamentares com voto contrário do deputado Sargento Lima. O projeto, que cria o Fundo Estadual de Combate ao Câncer, também foi aprovado e por unanimidade. A finalidade é garantir uma maior qualidade de vida e saúde pública aos portadores da doença. Um dos artigos do PL ressalta que os recursos são rotativos, não se revertendo os saldos do exercício financeiro aos cofres da fazenda. E por fim, os deputados analisaram o projeto que trata da remoção de agente de segurança pública para a unidade de trabalho próxima à sua residência durante o aleitamento materno. A matéria foi aprovada com voto contrário do deputado Sargento Lima. O autor, deputado Volney Weber, falou sobre a importância deste tema social, garantindo o direito à saúde das crianças. Este projeto autoriza, depois dos seis meses, a remoção para perto da sua residência para continuar esse aleitamento por mais um bom período. Isso vai com certeza beneficiar a família, a mãe e também esta criança, uma vez que é recomendado também o aleitamento por um tempo mais longo. Então, esse projeto vem simplesmente de encontro à saúde, ao bem-estar das pessoas e principalmente essas servidoras que estão na segurança pública, que estão lotadas muito longe das suas residências, mas que nessa hora especial da família, ela possa estar mais perto e amamentando a sua criança por um período maior. E já na Comissão de Saúde, os deputados aprovaram o projeto de lei que pretende regulamentar os centros estéticos de Santa Catarina. O objetivo é garantir que o serviço seja oferecido com a presença de profissionais habilitados. A Comissão de Saúde deliberou sobre o projeto de lei que diz respeito à regulamentação de centros estéticos no Estado catarinense. A nova regra exige que os ambientes tenham a presença de profissionais habilitados. De autoria do deputado Coronel Mocelin, a matéria foi relatada pelo deputado José Milton Schaeffer. De acordo com o parlamentar, o texto exige o profissional com registro em conselhos ou associações que reconheçam a prática profissional, mas que não há necessidade de graduação. Formação técnica já tem validade. Com o avanço da tecnologia, de novos conhecimentos, estão agregando novos procedimentos, muitos deles ligados diretamente à área da saúde. E precisa ter uma regulamentação para que o usuário tenha segurança e também para que cada vez mais esses serviços sejam mais profissionalizados. Obviamente que obedecendo todos os parâmetros, né? Projeto de lei de regulamentação das profissões, mas para que dê mais segurança também para os tratamentos. Também foi aprovado o projeto de lei que obriga unidades hospitalares, clínicas públicas ou privadas a informarem compulsoriamente o nascimento de crianças com lábio palatal ou lábio leporino. A ideia é oferecer um serviço e tratamento precoce aos pequenos e apoio aos pais. Estas crianças sendo tratadas no tempo certo, elas têm toda a possibilidade de recuperar, inclusive um dano estético também em relação à sua formação. Portanto, essa notificação é importante. Acredito que o plenário também vai confirmar a votação e é um ganho para a saúde dos catarinenses. Ainda durante a reunião, os parlamentares aprovaram o projeto de lei da deputada Paulinha que cria um sistema de rastreamento das doses de vacina contra a Covid-19 e pessoas imunizadas para controle da aplicação das doses e evitar o desperdício. E falando em saúde e vacina, depois do intervalo você vai ver Secretaria de Saúde promove simpósios sobre imunização para alertar para baixa taxa de vacinação no Estado. De volta com o TVA Notícias e com informações sobre saúde. Durante toda a tarde de hoje, a Assembleia Legislativa sediou o simpósio catarinense de imunização pelo resgate das coberturas vacinais. O evento reúne os gestores municipais para traçar estratégias sobre a baixa taxa de vacinação em Santa Catarina. A Secretaria de Saúde de Santa Catarina está com o alerta vermelho ligado para os números da vacinação no Estado. As autoridades alertam para a baixa imunização da Covid-19 a partir da dose de reforço e também para doenças como sarampo e poliomielite, consideradas praticamente erradicadas no Brasil. Por isso, um seminário promovido pela Vigilância em Saúde do Governo do Estado reuniu, na Assembleia Legislativa, gestores municipais de saúde com o objetivo de alinhar as estratégias para ampliar a vacinação na população catarinense. O Programa Nacional de Imunização, o PNI, que está fazendo 50 anos, já foi citado no mundo inteiro como exemplo. Infelizmente, nesses últimos tempos, houve uma grandiosa queda na cobertura vacinal de todas as vacinas, doenças já erradicadas estão voltando, podemos citar como exemplo o sarampo, e isso precisa ser revertido. Esse simpósio também tem esse objetivo de chamar atenção para isso, para quem também está na ponta e numa ação que é preciso ser feita. Lembrando sempre que o SUS é tripartite, é responsabilidade das Secretarias Municipais de Saúde, da Secretaria de Estado e do Ministério da Saúde. Mas, sem dúvida nenhuma, o Ministério da Saúde tem que estar na linha de frente capitaneando isso. O Superintendente de Vigilância em Saúde do Estado avalia que o principal objetivo é recuperar a confiança da população na vacinação, que é a principal forma de evitar e eliminar doenças. Nós estamos também desenvolvendo ações no sentido de reforçar para que os municípios possam realizar busca ativa de pessoas não vacinadas, de colocar o tema da vacinação nas escolas, nas comunidades e também que a sociedade médica, sempre que uma pessoa fizer uma consulta com qualquer profissional, ela também receba orientações sobre a importância de manter o calendário vacinal atualizado justamente para prevenir a ocorrência de uma série de doenças que eram fatais até o passado e que correm risco de retornar. Os números de contaminados com o coronavírus aumentaram na última semana e ficaram 12% maior que na semana anterior, que já havia apresentado elevação de casos. A preocupação das autoridades de saúde do Estado é em relação à vacinação da Covid-19. Apenas 55% da população acima de 30 anos recebeu o imunizante. Já em relação à quarta dose, apenas 21% da população acima de 12 anos recebeu o imunizante. Para o deputado Vicente Caro Preso, que é médico, a sociedade catarinense está no limite do que é considerado tolerável em relação aos números divulgados pela saúde pública que revelam a baixa imunização da população de Santa Catarina. Em um momento perigoso, é uma virada de posição, tem que ser feita alguma coisa para combater grupos pretensalmente divulgando ideologia ou obcecados pela mentira para reduzir o volume de vacinação e o percentual adequado para a cobertura da comunidade, para a sociedade inteira. E os contribuintes do ICMS que tiverem o estabelecimento atingido por catástrofe, climática, incêndio ou outro evento do gênero, poderão prorrogar o pagamento do imposto em até 24 meses. Isso é o que prevê um projeto de lei aprovado pelo Plenário da Assembleia Legislativa. Os deputados aprovaram em Plenário um projeto de lei que prorroga por dois anos o pagamento do ICMS devido por estabelecimentos que comprovem ter sido atingidos por catástrofe climática, incêndio ou qualquer outro evento de difícil previsão e precisaram paralisar as atividades comerciais. O projeto não inclui os contribuintes enquadrados no regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições devidos pelas empresas do Simples Nacional, o comércio de combustíveis e derivados, entre vários outros setores listados no texto. A iniciativa do projeto foi do deputado Valdir Cobalquini. É uma forma que a empresa tem de, enfim, ter um fôlego até o reinício das suas atividades. Não é uma remissão, não é o Estado não cobrar o ICMS. É fazer com que a empresa, neste período em que não esteja em atividade, não está faturando, possa ter a postergação, a prorrogação do pagamento do ICMS. Outro projeto de lei aprovado em plenário retira a necessidade de que os alunos vegetarianos apresentem atestado para garantir merenda escolar diferenciada nas escolas da Rede Estadual de Santa Catarina. Proibir que seja exigido atestado médico para alunos da Rede Pública de Educação Básica de Santa Catarina que adotam o estilo de vida baseado no vegetarianismo ou no veganismo. É o que determina um projeto de lei, de autoria do deputado Fabiano da Luz, que foi aprovado em plenário e que agora segue para a sanção do governador. Na justificativa, o parlamentar citou as diretrizes do Ministério da Educação, que preveem o emprego da alimentação saudável e adequada, compreendendo o uso de alimentos variados, seguros e que respeitem a cultura, as tradições e os hábitos alimentares saudáveis, inclusive dos alunos que necessitam de atenção específica. Ainda, segundo Fabiano da Luz, muitos pais que optaram pela alimentação vegetariana ou vegana para os seus filhos, vêm sofrendo humilhações para conseguirem que as escolas estaduais e municipais aceitem a alimentação escolhida. Justamente porque hoje tem muitas pessoas, muitas famílias e muitos jovens que eles adotam o veganismo, que eles não querem o consumo da carne e muitas escolas estavam exigindo atestado médico. Isso não é uma doença, isso é uma opção de vida. Então, o que nós fizemos foi aprovar uma lei que desobriga a apresentação de atestado médico para aquela pessoa que não quer consumir a merenda escolar que tenha carne. Ou seja, a merenda escolar vai continuar tendo carne, mas as pessoas que são veganas vão ter o direito de se alimentar sem o uso de carne e sem precisar apresentar na escola o atestado médico para isso. E você vai ver depois do intervalo, deputados derrubam o veto parcial do Executivo a projeto que cria a política de proteção aos direitos da pessoa com câncer. Os detalhes em instantes. Voltamos com o TVA Notícias e com mais informações sobre os projetos aprovados pelas comissões. O colegiado que trata dos assuntos municipais aprovou o projeto relacionado ao ICMS em Santa Catarina. Os deputados da Comissão de Assuntos Municipais aprovaram a alteração em um artigo da lei que dispõe sobre o ICMS. A mudança estabelece a exigência da inscrição estadual independente para cada estabelecimento, com ressalva para os casos previstos em regulamento, os quais não poderão se aplicar à extração de produção primária. O projeto foi apresentado pelo deputado Nilson Berlanda, que justifica que a iniciativa pretende aperfeiçoar a norma vigente e destaca que a intenção é fazer justiça tributária ao município que tem seu território explorado, para que seja o beneficiário da totalidade da arrecadação tributária da parcela que cabe ao ente municipal. Também foi aprovado pela Comissão de Assuntos Municipais o projeto de lei que obriga as prefeituras e entidades municipais a exporem a bandeira símbolo do Estado de Santa Catarina nas artes de mídia digital ou impressa de divulgação de obras ou programas municipais quando houver custeio do Tesouro do Estado. E na sessão ordinária desta quarta-feira, os parlamentares apreciaram 30 mensagens de veto do governador a projetos de lei aprovados pela Assembleia Legislativa nos últimos anos. 16 deles tiveram o veto rejeitado e agora serão promulgados pelo Parlamento catarinense. Durante a sessão, os deputados apreciaram 30 mensagens de veto parciais ou totais do governador a projetos aprovados pela Assembleia Legislativa. Deste total, os parlamentares rejeitaram 16, entre elas o veto parcial ao projeto que institui a política de proteção aos direitos da pessoa com câncer no Estado de Santa Catarina. O governo tinha retirado do texto original a obrigatoriedade de iniciar o tratamento do paciente com câncer dentro de 30 dias após o diagnóstico e de fornecer medicamentos comprovadamente eficazes e todos os outros recursos necessários para o tratamento e a reabilitação deste paciente. O autor do projeto é o deputado Valdir Cobalchini. O veto se deu exatamente em relação ao prazo, então não faz nenhum sentido nós termos um projeto como esse que prioriza a questão do diagnóstico do início do tratamento, até porque quando há o diagnóstico e o início do tratamento, a gente pode e tem a condição de salvar, eu diria que a grande maioria dos portadores e todos os deputados entenderam que deveriam sim fazer esta correção, derrubando o veto. Os parlamentares também rejeitaram o veto do governador ao projeto de lei do deputado Dr. Vicente Caro Preso para alterar uma lei de 2017 que concede pensões especiais. Este projeto inclui na lei pensão a famílias com renda de até dois salários mínimos que tenham um membro com autismo grau 3, considerado grave. O benefício previsto no projeto é de um salário mínimo por mês. É um projeto social extremamente importante, visto que essas famílias, não raro, ou a mãe ou o pai não conseguem sair para trabalhar. E os tratamentos, eles estão, além de ter dificuldade de encontrar todos os profissionais da equipe multidisciplinar para o autismo, são muito caros. São, muitas vezes, difíceis o acesso. Então, é uma justiça que se faz com inúmeras famílias. Estimamos que tenham 1.500 pessoas de autismo grau 3 e isso virá, sim, ajudar. Entre os outros 14 vetos rejeitados, há projetos de temas variados. Entre eles, o que obriga a inserção de sistema de captação, armazenamento e uso de água da chuva nos projetos arquitetônicos para novas edificações ou reformas de prédios públicos do Estado de Santa Catarina. A matéria é de autoria do deputado Ivan Nats. Os parlamentares também rejeitaram o veto total ao projeto do deputado Márcio Machado, que permite ao governo do Estado receber em doação, sem ônus ou encargos, projetos de engenharia elaborados por particulares. Agora, todos os 16 projetos que tiveram o veto do governador rejeitados serão promulgados pelo parlamento catarinense e virar leis estaduais. E ainda em plenário, os deputados aprovaram diversos projetos de lei, alguns deles na área da segurança pública. Quem traz os detalhes é a repórter Deluana Bus. Durante a sessão desta quarta-feira, os deputados aprovaram em plenário vários projetos de lei que agora seguem para a sanção do governador. Alguns deles são da área da segurança pública. Um deles, de autoria do governo estadual, estabelece regras para a gestão dos recursos dos estabelecimentos penais de Santa Catarina. A votação foi acompanhada por agentes penais e sócio-educativos do Estado, que agora vão poder fazer permuta de local de trabalho, mesmo estando ainda em estágio probatório. Esse projeto agora aprovado, ele vem consertar um problema ocasionado em razão da pandemia. Houve um concurso, todos os aprovados no concurso não puderam ser nomeados juntos, tiveram que ser nomeados fracionadamente. E isso ocorreu um grande problema que botou o policial penal, o agente de segurança sócio-educativo, longe da sua casa. Então ele teve que optar por uma vaga sem poder escolhê-la. E agora com esse projeto, aprovando a remoção por permuta, permite que esse servidor possa fazer troca com outro servidor e que cada um deles possa trabalhar próximo da sua residência. Os parlamentares também aprovaram um projeto do deputado Gessé Lopes, que busca obrigar o governo do Estado a divulgar a lista de todos os detentos beneficiados pelo indulto natalino e saída temporária especial. Outra proposta aprovada é da deputada Ana Campagnolo, que quer tornar obrigatória a assinatura de um termo de compromisso de denúncia quando forem feitos boletins de ocorrência nas delegacias de polícia do Estado. O objetivo, segundo a justificativa da parlamentar, é evitar denunciação caluniosa. E antes de encerrar, a gente faz um convite para você acompanhar logo mais aqui na programação da TVAL uma edição especial do programa Em Discussão com as deputadas da bancada feminina para tratar sobre um assunto muito sério, a violência contra as mulheres. O programa vai ao ar daqui a pouquinho, às sete e meia da noite, aqui pela TVAL. E o TVAL Notícias fica por aqui. Nós agradecemos a sua companhia. Continue acompanhando a nossa programação. Boa noite para você. Até amanhã. Tchau.